O Brasil inteiro sabe que Santa Catarina é um estado diferente. Somos diferentes porque nossa gente trabalha muito, de sol a sol. Somos diferentes porque enquanto vários estados do país atrasam a folha, o governo de Santa Catarina segue em frente, com os salários em dia e com a menor taxa de desemprego do país. Somos diferentes porque, apesar da crise, estamos fazendo o maior volume de obras da nossa história. Aqui na região norte, por exemplo, tem a pavimentação do Contorno Viário de Garuva, a ponte Mário Rao em Jaraguá do Sul, a pavimentação da rodovia entre Itaiópolis e Doutor Pedrinho, a ponte do Rio Perequê em Barra do Sul, a nova escola em Araquari, o novo Sedup em Guaramirim, a unidade de saúde em Massaranduba e em Joinville, a duplicação da Avenida Santos do Monte. A reforma e ampliação do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt e a reforma do Hospital Infantil Gésser Amarante. Mas Santa Catarina tem outra grande diferença. Aqui, o Governo do Estado é parceiro de cada uma das nossas 295 prefeituras, sem discriminação. O município faz o projeto e o Governo entra com investimentos. São milhares de obras, como pontes, pavimentação, creches, ginásios de esporte, postos de saúde, policlínicas, máquinas e muito mais. É assim que o nosso Estado enfrenta a crise. É assim que nós fazemos a diferença. Governo de Santa Catarina. Cuidando das pessoas, cuidando do futuro.